Esse é meu vinho Uma homenagem a Daniela Pérez Diretamente da Praia de Copacabana, Cida Moraes foi conferir Esse é meu vinho Bom gente, hoje a gente está aqui na Praia de Copacabana em uma homenagem que ia ser, na realidade seria amanhã seria 23 anos da morte da Daniela Pérez uma atriz que foi brutalmente assassinada e enfim, os detalhes todo mundo já sabe mas a gente veio aqui em paz dar uma mensagem bonita dos fãs dela os fãs todos dela que aliás, hoje é uma comemoração muito importante aqui na Praia de Copacabana não sei se vocês dão para ouvir mas tem vários, não sei se vocês estão conseguindo ouvir mas tem vários espaços diferenciados de vários grupos que ia com candomblé, com bando, com vários, enfim e hoje a gente está aqui também para pedir essa energia para a Daniela aqui uma vez espiritualmente, materialmente, ela não está aqui conosco mas espiritualmente eu acho que... vamos com três anos a gente está aqui muito emocionado porque a gente está abraçando essa lembrança para não ficar em esquecimento porque a Dani, ela faz parte de, não só de uma tragédia, mas de uma alegria de todo o legado bom que ela deixou e vamos lembrar do que é bom do que ela fez, né? como atriz, como participante ela deixou o seu recado na terra e está lá, olhando o nosso... o nosso homenagem parabéns a ela e Sol, o Passari me contou que você teve um episódio com ela diferenciado como é que foi? eu iria conhecê-la no primeiro sábado de 93 que é 2 de janeiro por coincidência nosso sábado agora vai ser 2 de janeiro também então ela conheceu minha tia na Grande Rio e minha tia foi pedir um autógrafo que eu era fã dela e foi pedir um autógrafo ela sorriu e disse doa pessoalmente no ensaio, na feijoada da Grande Rio infelizmente não deu, né? ela partiu e ficou essa minha vontade de dar o ursinho que eu dei para a Glória o ursinho dela na missa dos 20 anos e é isso guardo essa saudade imensa e essa vontade de abraçar o abraço guardo comigo um dia eu dou a ela é verdade e você, qual é a lembrança que essa garota porque para mim é uma garota uma garota esfuziante que mexia com a gente ela dançava bem ela é uma gracinha me fala um pouquinho do que ela deixou para você ela deixou um legado muito bom que a Dani foi a primeira referência de artista que eu tinha quando eu entrei na minha adolescência e foi a primeira artista que me chamou a atenção na televisão eu queria ser a Yasmin eu imitava eu tentava sambar igual a Yasmin eu sempre me espelhava na imagem da Dani e depois eu fui me apaixonando pelas características dela pessoal e fui vendo que a beleza dela não era só uma coisa de aparência física era principalmente interna então quando aconteceu aquela tragédia foi uma coisa tão assim brutal, né? aquela bomba na mídia que eu nunca consegui esquecer eu gravei aquele rosto e eu acho que ela hoje em dia ela está viva através de nós os fãs dela através dos familiares dela é isso, gente em memória da Dani beijo, minha linda você está sempre no nosso coração todo mundo unido aqui por você, Dani você merece e você? Ah, eu sou fã da Dani desde os meus 12 anos de idade praticamente eu assistia sempre de corpo e alma e quando eu tomei conhecimento do falecimento dela eu tomei um susto inclusive e eu não tinha muita ideia do que tinha acontecido foi um choque para mim mas é uma pessoa iluminada é uma pessoa muito carinhosa família sabe ela é tudo de bom ela é um ser iluminado praticamente e está em nossos corações sempre morreu de corpo mas ficou de alma é isso aí morreu de corpo e ficou de alma aquele misto de tristeza pelo fato que aconteceu mas a alegria dela a alegria que ela deixou todo o legado apaga isso tudo essa tragédia toda então vamos fazer aqui vamos dar uma salva de palmas e um viva Daniela Pérez viva viva Daniela Pérez quem acredita em outra encarnação tem certeza que ela não está de corpo mas sim de alma amém